Boa noite, Sr. Presidente, a mesa diretora, a quem não está assistindo aqui, né, e eu queria solicitar ao Sr. Presidente uma questão de ordem, gostaria de pedir que fosse lida a moção número 16 de 2022, por se tratar em uma homenagem a uma pessoa há mais de 100 anos. Então eu gostaria que fosse lida essa moção e votada ela. Nesse momento concedemos essa exceção e pode solicitar ao vereador Valdir Rático para que então leia a moção de número 16, a pedido do vereador José Pedro Valk. Moção Número 16 de 2022, do vereador José Pedro Valk. Um voto de aplausos para a senhora Zinilda Lima Macheli, pela passagem do seu aniversário. Brasileira, nasceu no município de Palmas, no estado do Paraná, no dia 15 de março de 1922. Veio a esse mundo como filha de Miguel Arcanjo Neto e Dorvina Sirena de Lima. Curiosamente herdou o sobrenome da mãe, sendo registrada como Zinilda Lima. No dia 15 deste mês, de março deste ano de 2022, Zinilda completou 100 anos. E neste século de vida, ainda encontra-se guardados entre seus pertences alguns materiais escolares. Entre eles está um caderno de quando ela frequentava o segundo ano na Escola Complementar Primária Anexa em Palmas, no ano de 1938. Tem também um caderno de quando ela frequentava o curso normal regional, em Palmas, no ano de 1949. E o mais antigo desses materiais é um livro que relata a Guerra do Contestado, contada por quem esteve lutando naquele território entre 1897 e 1917. Outro material interessante é um álbum de recordações das amigas, onde estas registraram poemas, rimas e declarações, falando de amor, de afeição, de saudade. Portanto, Zinilda tem um pequeno acervo que desperta muitas emoções e certamente traz muita informação sobre sua vida como estudante. No ano de 1953, mais precisamente no dia 30 de julho, Zinilda se torna a senhora Zinilda Lima Macheli, tendo por meio do sagrado casamento se unido a Zenófio Macheli, que faleceu no dia 23 de dezembro de 1986. Com ele, Zinilda se tornou mãe de quatro filhos, João Miguel Macheli, Léo Marcos Macheli, Zenófio Macheli e Célio Sebastião Macheli. Como mãe, entre tantas emoções que pôde viver, viveu também o luto com a morte de Zenófio no ano de 2019 e depois com a morte de Miguel no ano passado, em 2021. Como profissional, ela começou sua carreira de professora com 20 anos de idade na Escola Coronel Domingues Soares, no município de Palmas, no ano de 1942, antes mesmo de concluir o curso normal. Este foi concluído em 1952. Já morando em Porto União, Zinilda lecionou na Escola de Aplicação José de Enxieta e também o Colégio Serapião. Buscando aperfeiçoamento profissional, ela voltou a estudar e cursou a Escola Normal Secundária em União da Vitória, de onde recebeu um diploma no dia 6 de dezembro de 1958. Assumiu como diretora no grupo escolar professora Clementina Lona Costa, no ano de 1964, onde trabalhou até se aposentar. O que aconteceu em 1968, com 26 anos de atuação, mais precisamente no campo do magistério. De acordo com familiares, Zinilda foi uma professora que amava o que fazia. Era extremamente religiosa, praticava o catolicismo, inclusive catequizando as sobrinhas. Sua religiosidade a levou a ser integrante da congregação das Filhas de Maria. O segredo da longevidade da Zinilda é o amor pela família e pelos amigos. Sua fé inabalável, sua religiosidade, sua generosidade e sua serenidade. Zinilda Lima Macheli, mulher, filha, sobrinha, prima, tia, amiga, esposa, mãe, sogra, avó, centenária. É hoje a nossa homenageada. Em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado a moção para a dona Zinilda. Obrigado, senhor presidente, nobres vereadores. Eu gostaria de falar um pouco da dona Zinilda. Então, uma visita no Colégio Clementina Lona Costa, há uns 10, 15 dias aí, conversando com a diretora, eu fui rever meu colégio, onde eu estudei. Então, é muito emocionante falar, voltando o tempo atrás, então, você dá um nó na garganta, vendo a minha diretora. Então, eu gostaria de agradecer pela sua presença nessa noite, ressaltar a nossa alegria em poder lhe prestar essa homenagem pela passagem desse marco de sua vida tão importante. Tenho certeza de que, até hoje, a senhora fica muito feliz e emocionada quando encontra um ex-aluno ou uma ex-aluna que lhe chama de professora. Completar um centenário não é para todo mundo, não. Então, sim, muito abençoada por Deus, por estar complementando mais esse ciclo de vida e ter condições de poder olhar para a sua história e se orgulhar de toda a sua trajetória de amor pela educação. Saiba que está deixando o seu legado na vida de seus familiares, seus amigos, para toda a comunidade de Unão Vitória, mas, principalmente, na vida de todos os meninos e meninas que tiveram a honra de receber a sua atenção e cuidado quando profissional da educação. Professora, sabia que a senhora deixou muitas boas lembranças em minha memória. Lembro-me bem da maneira dedicada... Desculpe, mas é emocionante. Na escola Clementina Landa Costa, onde passou a maior parte da sua vida se dedicando a essa profissão tão digna e honrada, e orientou tantos alunos a construírem muito mais do que apenas conhecimento. Orientou na formação de seus valores e caráter. Por isso que resolvi lhe prestar essa homenagem, para ficar registrado publicamente nessa Casa de Leis, o respeito, a gratidão que tenho pela senhora. Foi através de seus exemplos de carinho, de muitas vezes com seus puxões de orelha, que me fizeram perceber, até nesta vida, o que mais importa é ser uma pessoa de bem e um cidadão que valoriza sua história e suas raízes. Nosso muito obrigado e nossa admiração pela sua história. E vamos nos esquecer de que quem compartilha conhecimento merece parabéns todos os dias. Parabéns, professora Zelinda. Meu muito obrigado. Gostaria de pedir ao senhor presidente para que minha esposa entregasse um buquê de flor para a dona Zelinda e, posterior, nós fazemos uma foto aqui, devido à idade dela, que é avançada, e ela tem que ser retirada do plenário. Claro, com certeza pode fazer a entrega do buquê à dona Zelinda e, desde já, convido todos os vereadores também para fazer uma foto oficial junto à dona Zelinda. Parabéns pela homenagem, vereador. Claro, está permitido. Dona Zelinda, fique à vontade para chegar um pouco mais. Ou os vereadores podem se aproximar um pouco mais da dona Zelinda. E, por favor, está permitido. Obrigado. 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 Viu, presidente? Só para concluir aqui, eu talvez esqueci aqui, tem muitas professoras aqui que foram diretoras também, posterior a essa data de 1965. Então, queria parabenizar a todas aqui presentes. Então, e o meu muito obrigado. 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 Obrigado.